Hum, estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Vou colocar o meu chapéu pra que não caia nem um pelo no bolo. Ui, ui, o que que tá acontecendo? Tô vendo nada. Ui, ai, ui, aaaaaaai! Oh, que boncada! Oh, o chapéu tava muito grande. Vamos ver o que eu preciso. Ah, primeiro vou precisar de três ovos. A geladeira! Olha, os ovos! Ui, salsichas! Ovos, salsichas, ovos, salsichas. Hum, como estão boas! Ui, esqueci dos ovos! Já peguei! Quase lá! Quase lá! Pronto! Ui, ui, ui! Ai, ai, ai! Quebraram todos! Bom, o que vamos fazer? Vou fazer o bolo sem ovos. Vamos ver, vamos ver. Ah, vou pegar a farinha. Ui, está muito alto! Por que a Tati colocou ela tão no álbum? Ah! Atchim! Ui, ficou só um pouquinho. O próximo é... A manteiga! Para a geladeira! Pizifu, abre a porta devagarinho para não cair nada. Aqui está! Ops! A manteiga caiu também. Bom, vamos ver como é que eu vou fazer o bolo agora. Ui, ui, ui! O chocolate! O meu ingrediente favorito! Adoro! Nossa, Mizifu! O que aconteceu? Eu queria fazer um bolo e os ingredientes caíram. Bom, Mizifu, agora eu vou pegá-los. Três, 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 três e a cozinha limpa ficará. Muito melhor assim. Ainda quer bolo de chocolate? Sim, sim, sim! Hum, ok. Três, 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 três e um delicioso bolo de chocolate aparecerá. Hum, parece delicioso. Sim, sim, Tati. É igualzinho o que eu ia fazer. Vamos comer, Mizifu? Sim, sim, sim! Tati, Tati, olha, olha, que flor tão bonita. Hum, bolo bonito. Tati, olha, que cheiro bom. Hum, que cheiro bom. Ah, 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 sim! Nham, 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 nham! Oh, oh! Dê um like e se inscreva. Venha, vamos fazer a torta de morangos. Torta! 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 Lili, para fazer a torta, você tem que colocar o chapéu e o avental de cozinheira. Três, tris, trás. Com o chapéu e o avental se vestirás. Olha, eu adorei esse avental. Quero fazer torta. O que vão fazer? Uma torta! Uma torta! Para começar, nós precisamos dos utensílios de cozinha. Três, tris, trás. Os utensílios para fazer a torta na mesa chegarão. E agora, os ingredientes. Três, tris, trás. Os ingredientes voando na mesa chegarão. Eu já sei! Eu já sei! Farinha, leite, manteiguinha, açúcar, chocolate e ovos. Faltam os morangos. Três, tris, trás. E os morangos aparecerão. Nhamim, nhamim! Lili, primeiro temos que colocar todos os ingredientes na tigela e misturá-los. Iupi! Adoro! Vamos colocar ovos, leite, farinha, manteiga, açúcar, chocolate. E misturar, misturar, misturar. E os morangos? E os morangos, Tati? Quando vamos colocar? Os morangos são para decorar a torta, Lili. Agora precisamos de mais leite. Lili, não come mais nada. Morangos! Adoro! Lili, você comeu os morangos. Não fui eu. Foi o misifu. Lili, não fui eu. Quem cheira morangos e tem manchas de morangos por toda a boca. Foi eu. Desculpa. É que eu gosto tanto. Não tem problema, Lili. Vamos continuar fazendo a torta. Vamos adicionar os ovos e o chocolate. Lili, Lili, eu estou vendo. Quero pôr a farinha. Quero pôr a farinha. Poço, Tati, poço. Três, Tris, Tris, Tris. E tudo limpinho ficará. Queremos torta! Queremos torta! Ok, vou usar a magia para fazer a torta. Primeiro, tem que limpar a mesa. Três, Tris, Tris. A mesa muito limpa ficará. Magia! 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 Três, Tris, Tris. Com magia, a torta se cozinhará. E Lili, Mise e Foo contentes ficarão. Torta, 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 Torta! Olha, Tati, que bonito. Nham, nham. Tati, adoro. Obrigada, Lili. Obrigada, Mise e Foo. E agora vamos comer a torta. Nham, nham. Não se esqueça de se inscrever. O restaurante. Oh, que isso, que bonito que ficou. Ficou lindo. Iupi! É hora do café da manhã. Agora só estão faltando umas luzes e... Hum, já sei. Vou pôr uma placa. Mas como eu vou chamá-lo? Três, Tris, Trás. Oh, que gracinha! Amei! Amei! Hum, mas que cabelo! Vamos ver, vamos ver. Hum, não me convence. Vou tentar o de penteado. Hum, ia, ia, ia! Ia, ia, ia! Ah, esse também não. Ah, como eu estou bonitão. Uau! Vamos comer. Tati, tenho fome. Tati! Hum, que estranho. Tati não está. Vou procurar lá fora. Agora, farinha! Ah, 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 tchim! Hum, ui! Hahaha, que divertido cozinhar. Agora, os ovos. Tati, tem uma aparência boa. Ui! Tudo bem, não tem problema. Agora, eu coloco um pouco disso. Ah, e disso também. E isto. Oh, e esse aqui, que tem uma aparência boa. Mas, eu não sei o que é. Mas, tudo bem. E agora, vamos bater e bater e bater. Que fácil é ser cozinheira. Hã? Restaurante da Tati? Oh, que bonito que ficou. Que bom, porque eu estou faminto. Garçonete, garçonete. Meu primeiro cliente, viva! Estou indo, estou indo. Bom dia, Sr. Mizifu. O que deseja pedir? Ui, Tati, que formal. Quero dois mofos de chocolate. Agora mesmo vou trazê-lo, Sr. Mizifu. Você verá como estão bons. Lá, 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 lá. Que sucesso, que sucesso. Você vai adorar, Sr. Mizifu. Uau, que cara boa. Que bonitos. Espero que você goste. É certo que sim. Nham, 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 nham. Ih, água, 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 água. Não entendo. O que aconteceu? Eu vou provar. Ufa, como estão ruins. Acho que você colocou sal em vez de açúcar. Ui, eu sinto muito. É que o sal e o açúcar são da mesma cor. Não se preocupa, Mizifu. Que agora eu te trago uns feitos com limão. E esses com certeza são deliciosos. Não, senhor. Não, senhor. Estes é o forno. E agora eu acendo. E esses de limão para o Mizifu. Tome, Mizifu. Você vai ver que refrescantes são esses muffins de limão. Hum, que cheirinho de limão. Arde! Arde! Ai, leite, leite! E agora o que será que aconteceu? Sinto muito, Mizifu. Acho que eu coloquei algo apimentado. Tati, você parecia um dragão e fazia tchu-tchu. Não se preocupa, Mizifu. Agora eu vou trazer os que estão no forno. Estes sim estarão bons. Deixa pra lá. Não, relaxa, Mizifu. Eu vou buscá-los. Oiê, Mizifu. Oi, pessoal. Nós viemos comer. Pobrezinhos. A Tati está demorando. Vou buscá-la. Tati, o que que aconteceu? Eu acabei queimando os muffins. E agora estão todos nossos amigos aí fora. E eu não tenho nenhum muffin bom para servir. Tranquilo, Tati. Eu te ajudarei. Me dá o seu gorro de chefe. Obrigada, Mizifu. A cozinhar. Agora a decoração. E ao forno. Hum, que chique. Pessoal, pessoal. Que divertido, parece. O que que você vai pedir? Hum, muffin de chocolate com mertílios e morangos. Eu. Uma de nozes com limão e calda de amendoim. Aham, aham. Pois eu quero... Hum, de cenourinhas mágicas. Muito bem. Agora mesmo eu os trago. Minha irmãzinha é muito boa nisso. Quanto pedido aí, Tati? Um muffin de chocolate com mertílios e morangos. Show. Aqui está. Outro de nozes com limão e calda de amendoim. Perfeito. E um de cenouras mágicas. Boa escolha. Tenho certeza que é pro Mr. Muninho. Aham. Aqui trago seus cupcakes, pessoal. A de cenouras mágicas pra você. A de nozes com limão e calda de amendoim para o Sr. Ogro. Hum, que cara boa. E pra minha irmãzinha Lili, o de chocolate com mertílios e morangos. Obrigada, Tati. Eu adorei. Toma, Tati. Nós vamos comer também. Oh, obrigada, Mizifu. Você é o meu melhor amigo. E você é a minha. Nham, 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 nham. Delicioso. Eu já sei. Não esqueça de compartilhar.